alguém avisa ele que os classificação o número de classificação é o mesmo de player que tá tendo só isso mano eu podia jurar que ia ter seis mil de player véi eu tô chocado mano eu tô passada amiga tô passada amiga oh my god não mas tá de boa no NA West também tem pouco player jogando o NA East quer dizer tem pouco player jogando patriota ou greve tô falando aqui viu pode banir todo mundo dessa porra o NA tá com seis mil pessoas tá de boa só o trip só e a Ásia também velho a Ásia mano a Ásia tinha 1.500 mano ano passado velho meu deus mano mano quantos exemplos players da Ásia aumentou velho acho que os brasileiros mudou para a Ásia não é possível cara deve ter mudado mesmo mano então colocando a mesma unica lá tem um cara lá que tá top top seis lá ó Legana Masa tem certeza que é brasileiro aí ó mudou para lá só para jogar né E aí E aí eu é o FPM vocês podem preparar alguma coisa para vocês senão o jogo vai morrer tá no Brasil no caso Fortnite Brasil pode preparar alguma coisa bem legal aí para os cara cara a Europa tá com muito player comparado a gente tá pra caralho mas que antigamente tinha muito mais latinha vamos ser sincero lá tinha quanto antigamente 60 mil era tipo 50 mil trios cara é uma Cash Cup caralho 50 mil trios velho é e agora tem dois mil dois que não faz o menor sentido cara no Brasil tinha quantos calma a banera uns 22 mil para aí velho trouxe vinte e dois mil trios aham aí tu tá de boa agora tem dois mil um por isso aí rapaziada que é pro player no stream